Fala galera, sabe onde a gente está indo agora? Nós estamos indo comprar bebidas. Sim, porque bebida alcoólica não vende no supermercado. Então a gente tem que ir em um lugar específico para comprar bebidas alcoólicas. E eu vou levar vocês junto comigo para vocês verem quanto custa. E antes que eu me esqueça, dá um joinha aqui já nesse vídeo. Se você chegou agora, já se inscreve no canal. E compartilha o vídeo também aí com seus amigos. Bora lá! Chegamos aqui. E esta é a Dan Murphy's. Ela é a maior loja de bebida alcoólica aqui da minha cidade. E é onde a gente encontra as melhores promoções e os melhores preços. Bom, como todo mundo sabe, a Austrália tem um sério problema com o alcoolismo. Então é por isso que eles vendem em lugar separado as bebidas alcoólicas. As lojas de bebidas alcoólicas aqui você pode tanto chamar de Liquor Store ou de Bottle Shop. São esses os dois nomes que você vai escutar. Então eu vou fazer só algumas imagens de algumas bebidas para vocês terem noção do preço. para poder comparar aí com o valor brasileiro. Ó, dá uma olhada como é que ela é. Ela é igual a um supermercado, igualzinho. É dividido por sessões também. Mas é só de bebidas alcoólicas. Tem bebidas não alcoólicas também, mas a maioria é bebida alcoólica. Olha, Jack Daniels aqui custa 57 dólares e 95. Aquele comunzão, né? O normalzão. Ó, já o Jack Daniels Honey já é bem... O de mel, né? Ele já é bem mais barato, ó. 39. Olha o Red Label quanto custa aqui, ó. 34 dólares. E a diferença do Red Label para o Black Label é muito pouco. Olha só. 39 dólares. De 34 para 39 dólares. E aí, ó. O Green Label, 69 dólares. E o Gold, 92. Aí tem o Platinum Label, que no Brasil é caríssimo. E aqui custa 94 dólares. Nossa, tem esse aqui que tá bem... E aí tem esse aqui de 18 anos. Esse aqui eu não como falar, ó. 124 dólares. Para quem gosta de Bayless, ele custa só 26 dólares. É um preço acessível, eu acho. O preço dessa champanhe aqui é bizarro. Eu sei que no Brasil ela custa bem cara. E aqui ela custa só 12 dólares. É bizarro, assim, velho. É bem barato a champanhe aqui, ó. Agora, pensa num negócio que não compensa. É a Sminorff. Olha aqui o que parece dela aqui, ó. Dizem que ela é bem melhor do que a brasileira. Eu nunca experimentei. Por isso justifica o preço mais caro. Mas eu não sei, na verdade. Acho que não compensa. Eu não arriscaria, não. Com 46 dólares, mas Sminorff, tô fora. Olha só o que eu achei aqui, Absolute. Custa 51 dólares. Quanto será que custa no Brasil? Eu nem lembro. Acho que tá bom o preço, né? É, eu acho que no Brasil é uns 80 reais. Eu não sei. É, eu também não sei. Mas acho que é bom esse preço. Olha essa garrafa aqui, gracinha. Toda colorida. Ó, pra você ter uma margem de comparação, ó. A Grey Goose, que é bem cara no Brasil. Olha só aqui, ó. 54. Contra a Sminorff, é muito mais levar essa daqui, né? Pra quem curte cerveja especial, a Austrália é muito bem servida de cervejas especiais. E ela é dividida em setores, assim, ó. Você compra por tipo de cerveja, o tipo de cerveja que você quer, que você gosta. Então, se você é fã de Índia Pale Ale, você tem todas essas opções pra você escolher. E aí, o mesmo acontece aqui com o Vit Beer, com o Pale Ale, com o Lager. Qualquer tipo de cerveja, você escolhe aqui o seu estilo. E se você levar 4 de rótulos diferentes, você ainda ganha 10% de desconto. A cerveja aqui não é necessariamente barata, mas comparada com as cervejas especiais no Brasil, elas até que têm um preço bem mais acessíveis. Por exemplo, eu vou pagar 28 dólares aí por um six-pack de uma boa IPA. E os preços são próximos uns dos outros, assim, não é uma coisa, assim, absurda de diferença do preço das cervejas comuns, das Lager. Mas olha, elas individualmente aqui, tá vendo? Olha, a Lager. É, você pode comprar individual também. Aí sai por esse preço, ó, 4, 6, olha essas daqui, ó, 3, 4. É um preço bom pra cerveja especial, eu acho. Sim, eu também acho. Essa cerveja aqui é bem famosa entre os brasileiros que vão pros Estados Unidos, né, é uma queridinha aí dos brasileiros. Ela é importada, ela vem dos Estados Unidos e ela custa só 4 dólares. Se você for pensar que é uma cerveja importada, não é um valor alto. É o mesmo valor das cervejas australianas, ó. O que eu quero dizer é que, por exemplo, a cerveja Sol, que é uma cerveja de massa vendida aí no Brasil, que é uma cerveja considerada não tão boa, uma cerveja Lager, que é uma cerveja que vende mais normalzona, ela tá saindo 4,59 cada uma, quer dizer, é o mesmo preço de uma EPA, de uma Pale Ale. Então, assim, a menos que você realmente goste da cerveja Sol, não vale a pena você levar ela. Agora, você pode levar uma caixa de 24 por 45,99. E aí, nesse caso, ela sai um pouco mais barata. Mas, mesmo assim, eu ainda acho que não compensa. Ó, aqui tem Budweiser também e ela sai 4,29 cada uma. De novo, é uma cerveja cara comparada com as cervejas especiais, né? Eu não compraria uma Budweiser. Eu escolheria uma outra cerveja bem melhor. Uma coisa que eu acho muito legal é essa portinha aqui. Atrás dela, você encontra caixas e caixas de cerveja gelada. É uma sala gelada que você entra e escolhe essa cerveja já gelada até em caixa, caixona grande, ó lá. É muito legal. Agora, se tem uma bebida alcoólica que realmente compensa aqui na Austrália, nós estamos falando é de vinho. Sim, se você não sabe, a Austrália é uma excelente produtora de vinho, além também de vender vinhos italianos, franceses e até argentinos, chilenos e brasileiros. Esse vinho aqui, se eu não me engano, custa quase 100 reais no Brasil. Eu lembro que a minha tia me falou, ela veio aqui e falou que ela adorava esse vinho e aqui, e lá no Brasil custava 100 reais. Olha quanto custa aqui, gente. É, cara, isso é real, ó. 7 dólares, 8 praticamente, mas assim, é 8 dólares, mas é um vinho bom, assim, não é um vinho ruim. Mesma qualidade de vinho que você paga aí 15, 20 reais, 30 reais, é um vinho de 7 dólares aqui, 8 dólares aqui. Por exemplo, o caseleiro que atravessa o mundo pra chegar aqui, aqui ele custa 14 dólares e eu sei que no Brasil ele custa mais ou menos uns 40, 50 reais e aqui ele atravessa o oceano pra chegar até aqui, né? E que tal levar um vinho italiano por 10 dólares, hein? Hum, parece bom, né? Porque quando a gente fala de vinho italiano no Brasil, a gente fala, caramba, nossa, é um vinho top e por causa disso é um vinho caro e aqui custa a partir de 8 dólares. E essas daqui são as cestas de promoções, ó. O que tá em promoção eles colocam aqui e custam 7, 8 e 10 dólares. Tudo nessa cesta custa 7, naquela 8 e naquela 10. Qualquer um que você encontrar aqui tem esses valores. Bom, a gente acabou comprando 5 vinhos, exatamente isso mesmo que você escutou, e a gente pagou só 44 dólares. Por 5 garrafas de vinho. A gente ama vinho, tá chegando frio, então assim, agora a gente vem aqui direto, a nossa dispensa não falta vinho, né? Ainda mais com esse preço. Exatamente. Bom, galera, foi um vídeo rapidinho aí pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí dos valores que a gente apresentou. Esse vídeo não é pra fazer absolutamente nenhuma apologia ao consumo de bebida alcoólica, ok? É só pra mostrar mesmo as diferenças entre as lojas no Brasil e aqui, porque no Brasil você consegue comprar no supermercado, por exemplo, e a diferença dos preços. Se você curtiu, dá um joinha aqui pra gente e se inscreve aqui no canal. Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, sempre com muita coisa legal aqui sobre a Austrália e... Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.